Olá alunos do 9º ano, eu sou professora de lei de matemática e esta é a nossa aula de número 106. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre figuras espaciais, então nosso objetivo hoje vai ser reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva. Então os materiais que você vai precisar para a sua aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Nós vamos iniciar então falando um pouquinho sobre vistas ortogonais. Então né, você já tentou desenhar por exemplo um objeto de três dimensões em uma folha de papel? Uma caixa, um cubo, já tentou desenhar, fazer um desenho desse utilizando só o papel e o lápis? Difícil né? De maneira geral a gente costuma ter dificuldade em representar a profundidade de objetos em superfícies planas, uma vez que nelas há apenas duas dimensões, né? Quando a gente trabalha ali com a folha de papel, a gente está trabalhando com apenas duas dimensões. Quando a gente quer desenhar um objeto de três dimensões, ou seja, um objeto tridimensional, fica difícil, né? De fazer essa representação. Uma solução para isso é fazer o uso de uma técnica de perspectiva, ou seja, representar a tridimensionalidade desse objeto, reproduzindo no papel a sensação de profundidade. Observe as duas obras de arte a seguir e fique atento às informações sobre o uso, ou não, de técnicas de perspectiva em sua produção. Então a primeira obra que a gente tem aqui é essa aqui, né? De Lampião e Maria Bonita. Se você observar aqui, né? O artista pernambucano José Francisco Borges, né? Ele iniciou sua carreira como cordelista, mas ele se destacou pela estilografuras. Então é possível perceber que as obras de J. Borges não apresentam uma preocupação rigorosa com a perspectiva e proporção. Então se vocês observarem a figura, ela não apresenta perspectiva, né? É o que a gente chama de um desenho 2D. É um desenho que não tem profundidade, ele é só um desenho que está ali, né? Não apresenta nenhum tipo de perspectiva e nem de proporção também. As figuras são até um pouco desproporcionais. Mas claro que existem outros artistas, né? Como o artista Paulo Cândido Portinari, que é reconhecido por retratarem suas obras, na maioria das vezes, a cultura brasileira e os termos sociais. Um exemplo é a tela, né? O Mestiço, que em Portinari mostra um homem em uma lavoura de café. Agora observem a diferença dessa figura para a anterior, né? Nessa obra é possível observar que o artista ele usou uma técnica de perspectiva. A ideia de profundidade nesse caso está presente em alguns elementos da tela, como nas pedras localizadas à direita. Aqui se vocês observarem nós temos algumas pedras, olha. Ou na cerca do cafezal à esquerda. Nós temos aqui o cafezal desenhado também e até mesmo um prédiozinho desenhado lá no fundo. Observem como aqui a gente tem sim uma perspectiva e uma proporção, né? É uma obra um tanto realista. Agora, o que a gente vai usar aqui a gente chama de perspectiva com ponto de fuga. Então existem diferentes técnicas de representação em perspectiva, né? E uma delas é conhecida como perspectiva cônica com ponto de fuga. Observe as etapas para representar um bloco retangular usando essa técnica. Então se vocês observarem, a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar o que a prof já fez aqui no quadro. A gente vai traçar uma reta R e a gente vai marcar nessa reta um ponto P, que está aqui. Depois a gente vai representar um retângulo, certo? Vamos fazer o contorno de um retângulo aqui, no caso ABCD. O segundo passo, então, a partir deste desenho é ligar, né, todos os cantos ali, todos os vértices do nosso retângulo com o ponto P lá de cima. Então isso é o que a gente vai fazer. com uma régua, né? Obviamente, vamos ligar todos esses pontos que a gente tem aqui do nosso retângulo com o ponto P que está lá em cima. Fazendo essa conexão, então. Fazendo essa conexão de todos os pontos. Agora, né, esse é o segundo passo. Terceiro passo vai ser o quê? Eu vou traçar uma outra reta S que seja paralela à reta R. Quando eu traçar essa reta aqui paralela, né, traçar uma reta paralela, a gente pode, né, utilizar lá o compasso ou a... ou o esquadro aqui, para eu estar fazendo a medida aqui, né, para ficar paralela corretamente. Então eu vou traçar essa reta aqui paralela e a partir dessa reta que a gente traçou, nós vamos, então, marcar, né, os pontos aqui EF do nosso retângulo. Então vai ser aqui o ponto que está no A, percebam, a primeira aqui e o ponto referente ao B, certo? A linha que conecta B, ok? A partir desses dois pontos, nós vamos traçar, então, ó, duas retas perpendiculares ali, né, a esses dois pontos e vamos marcar outros dois pontos. Então vamos traçar uma reta aqui e outra reta aqui. Aqui tá, a prof tá fazendo aproximado, né, gente, como a prof já falou, mas vocês podem fazer utilizando o desenho melhor. Então aqui nós temos os pontos. EF, agora nós vamos marcar o H e o G, que nada mais é o ponto onde eles tocam as outras duas retas que faltavam. Por fim, né, agora eu já tenho o meu desenho, eu vou fechar, como se eu fechasse aqui esse retângulo aqui de cima, né, vou conectar ele aqui e vou fazer a minha figura em três dimensões. Então aqui eu conecto, vamos desenhar esta figura, então, aqui de rosa. Conectando todas as linhas, observem. A prof não está desenhando aquela linha lá embaixo, por quê? Porque ela vai estar como que por baixo da nossa figura em três dimensões, né? Então eu não vou traçar a cor rosa nela, porque ela vai ficar ao fundo, se vocês observarem ali, a gente tem uma linha que fica ao fundo do nosso desenho. Então, aqui nós temos o nosso desenho em três dimensões, utilizando a técnica de perspectiva com ponto de fuga. Então a figura, ela é essa aqui, gente. Aqui, se vocês observarem, nós temos o desenho em três dimensões, ok? Essa é uma representação que pode ser usada, claramente, para qualquer figura geométrica, né? A gente costuma usar para um retângulo, para desenhar blocos retangulares, porque fica mais fácil de fazer a perspectiva dele. Mas vocês podem usar para qualquer outro tipo de desenho também, tá? Perspectiva com ponto de fuga pode ser utilizada em qualquer tipo de desenho que vocês quiserem, ok? Outro tipo de desenho geométrico, o que a gente trabalha com figuras espaciais, é o que a gente chama de projeção ortogonal. Então, o que seria a projeção ortogonal? Então, além dos desenhos com a técnica de perspectiva, né? Cônica com ponto de fuga, é possível fazer representações de objetos tridimensionais usando a ideia de projeção ortogonal sobre um plano. Então, a projeção ortogonal de um ponto P em um plano em que ele não está corresponde ao ponto P1 nesse plano, de maneira que a linha ali, né? P até P1, seja uma reta perpendicular a tal plano. Ou seja, forme ângulos retos com ele. Como assim? Então, aqui a gente tem o ponto P que vai ser projetado no nosso plano aqui de projeção, certo? Projetar, gente, é quase como se fosse uma sombra, tá? Então, o ponto P estaria aqui e eu vou colocar ele no meu plano. Ou seja, eu vou fazer como se fosse a sombra dele e marcar ali exatamente onde fica. Então, o ponto correspondente à projeção ortogonal de P seria o ponto P1, que está no plano, né? E eles, em si, têm uma linha de 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, eles são, então, eles formam uma reta que está perpendicular ao plano que a gente desenhou, ok? Já a projeção ortogonal de uma figura geométrica, plana ou espacial em um plano corresponde à projeção ortogonal de cada ponto dessa figura. Como assim? Então, olha só. Quando a gente tem, por exemplo, a projeção ortogonal de um cilindro, observe que se eu colocar o meu cilindro para cima, assim, com a parte circular para baixo, eu vou ter uma representação, né? Uma projeção de apenas um círculo. Por isso que a gente fala que é como se fosse a sombra. Se você tiver uma luz bem forte, colocar ali um cilindro na frente dessa luz, se você colocar o cilindro nessa posição aqui, você vai ter um círculo. Claro que se você virar o seu cilindro, provavelmente você vai ficar com um retângulo de sombra. Mas a projeção aqui, nesse caso, nessa posição, é um círculo. Mesma coisa aqui quando eu tenho a projeção ortogonal de um cubo. Observe que um cubo é uma figura em três dimensões. Então, o meu cubo tem três dimensões. Porém, quando eu faço a projeção dele em um plano, eu vou ter um quadrado. A gente sabe que um cubo nada mais é do que uma formação de seis quadrados. Se eu juntar os seis quadrados, eu vou ter um cubo. Mas, quando eu tenho a projeção, eu apenas tenho um quadrado. Ok? Mesma coisa com uma pirâmide. Então, por exemplo, a projeção ortogonal de uma pirâmide com base quadrada em um plano vai me gerar, então, um triângulo como projeção ali naquele plano. Certo? Então, a ideia da projeção é mais ou menos isso. Como se você segurasse a figura para você enxergar, né? A gente fala sombra porque fica mais fácil de visualizar. Mas se você pegar uma figura que seja tridimensional e você segurasse na altura do olho e você não saber que ela é uma figura tridimensional, se você segurar um cubo assim, você vai olhar e você vai ver apenas um quadrado. Então, essa é a ideia da projeção ortogonal. Ok? Agora, observe a representação de um bloco retangular com projeção ortogonal em três planos distintos. O plano 1, 2 e 3. A figura obtida em cada um desses planos de projeção corresponde a uma vista ortogonal estabelecida de acordo com uma referência. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem essa figura aqui, que nada mais é do que um bloco retangular. A gente sabe que um bloco retangular, ele é formado aí basicamente por três retângulos diferentes, né? Podem ser três retângulos iguais. Mas a gente tem aqui, nesse caso, três retângulos diferentes. Observem que a parte de cima dele é vermelha e a vista ortogonal superior, ou seja, a vista ortogonal que eu vejo de cima é somente o retângulo vermelho, que é isso aqui. Em uma das laterais, ó, vista ortogonal da lateral, eu só vejo o retângulo amarelo, porque se eu olhar assim pro meu bloco retangular, eu vou ver apenas este retângulo amarelo. Mesma coisa, se eu olhar de frente aqui pro meu bloco retangular, eu vou ver apenas o meu retângulo azul. Então, essa é a ideia. Dependendo de onde eu estou olhando, né? Dependendo do meu ponto de referência, eu vou ter figuras distintas. Ok? Essas três projeções ortogonais, né? Correspondentes às vistas ortogonais frontal, superior e lateral da figura do bloco retangular, podem contribuir para representá-la em perspectiva. Ou seja, na hora de eu fazer a representação em perspectiva, eu vou juntar essas projeções ortogonais que eu tenho. Observe. Ó, a projeção ortogonal referente ao plano 2, que é o plano que eu observo, né? Observação superior, ali, vista superior. Correspondente ao plano 1, que seria a vista lateral do meu bloco retangular. E correspondente ao plano 3, que seria a vista frontal do meu bloco retangular. Se eu juntar todas essas três figuras, eu vou conseguir também desenhar o meu bloco retangular. Certo? Gente, eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que figuras espaciais, às vezes, é um pouco difícil de a gente imaginar e trabalhar com elas, né? É legal, às vezes, vocês procurarem algumas figuras que vocês consigam pegar na mão ali. Você ter a figura geométrica na sua mão, para você visualizar ela, entender melhor como que ela funciona. Mas a ideia de vistas ortogonais é essa. Você imaginar aí, se você estivesse vendo essa figura somente em uma direção. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Não se esqueçam de fazer os exercícios, de revisar todo o conteúdo que vocês têm disponível. E eu vejo vocês na nossa próxima aula, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri